Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, tá começando aqui mais um vídeo no canal. Rapaziada, nós tá aqui em Viracopos, aeroporto internacional de Viracopos. As pessoas devem estar achando nesse momento que a gente vai viajar para Estados Unidos, mas não rapaziada, a gente vai estar viajando para São Paulo. E eu espero que vocês gostem, já vai deixando aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, certo? E a nós família? Passa no meu Instagram. Passa no link, você vai estar na descrição. E a nós mano, esse vlog vai começar, vai ter um meio, um fim, claro. E a nós, o carro vai dropar a nós aqui família? 1 a 500 inscritos. Então não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Então eu junto família quando aparecer alguma coisa interessante eu mostro para vocês. E aí mano? Olha lá outro. Olha aquele, ele parece mais tópico. E aí lá? Vlogzão. E aí Pablete? Tá mais escuro que tudo. Mas deu um pouco. E eu estou falando, eu aposto que ele fica ali em Tirovê, Tirová e ele está filmando. Eu estou fazendo um vlog. Esquete. A família buzão já já chega e eu mostro para vocês. É nóis. Bom rapaziada, daqui a pouco a gente vai estar viajando aí. Qual as suas expectativas Pablete? O avião está demorando, velho. Está demorando o avião. Nós estamos aqui em Viracobos. Ainda vai para os Estados Unidos, para Orlando. Vai lá para a Disney. Tirar umas férias, fala aí. Não é isso. Não esquece de se divertir um pouco aí andando de avião, mano. Tá ligado. Bom, vai começar a viagem aí. Olha o que valor é Pablete. Vamos começar a viajando aí. Estamos juntos e família. Vou mostrar um pouco para vocês aí da estrada. Em um, dois, três. Bom galera, eu estou interrompendo esse vídeo aqui para falar para vocês que eu perdi. A maior parte desse vídeo eu perdi. Sobrou muito pouco. Infelizmente aconteceu isso daí. Acabei perdendo alguns vídeos aí na hora de voltar na edição. Perdi alguns textos. Mas, sobrou esse daqui de como foi o fim de semana mais ou menos, eu vou ler lá. E eu vou deixar para vocês verem. Fim para vocês. Evim para o vídeo a cada uma. Isso aí. bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou já vai deixando seu like desculpa aí rapaziada por ter feito esse vídeo esse vídeo era para ter ficado incrível gigante de até 15 minutos esse vídeo era para ter ficado infelizmente eu não consegui terminar esse vídeo tão bem porque acabei perdendo partes agora na edição e eu fiquei muito triste é mas família deixa o like meta de 15 likes bater 15 likes eu trago outro vídeo para vocês eu espero que vocês gostem fiquem com deus valeu farô é nóis gachoro e aí e aí Transcrição e Legendas por Query